Pessoal, Bolsonaro decidiu fazer uma elevação do piso do salário de professores em 33%, que é uma elevação bastante significativa, vamos entender esse assunto. Isso é uma coisa meio complicada, vamos ver onde é que isso vai chegar. Mas olha só, essa notícia foi sugerida por CryptoBitcoin, índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a notícia foi dada ontem, o Bolsonaro anunciou um reajuste de 33,24 no piso salarial. Isso significa que o piso salarial vai de 2.886 para 3.800, lá vai pedrada. É um ajuste significativo, na verdade é aumento do piso, ou seja, ele não está dando aumento para os professores. Ele está estabelecendo que o piso mínimo é esse. É lógico, se algum professor ganha menos que o piso, o salário dele é atualizado para o piso. Então, ou seja, isso não é que ele esteja dando aumento para os professores, ele está simplesmente atualizando o piso. É lógico, aqueles professores que forem contratados pelo governo federal, o governo federal vai ter um aumento de gasto aí. Agora, repara, o piso é nacional, estados e municípios, em tese, podem até estabelecer um piso deles próprios, mas esse piso, se for próprio, tem que ser maior do que o piso nacional, não pode ser abaixo do piso nacional. Então, isso gera um problema, porque é exatamente isso que estão colocando. Embora ele tenha aumentado esse piso aqui, coisa e tal, lembra, a educação no Brasil é uma competência comum, conforme está definido lá na Constituição. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto os municípios, quanto os estados, quanto a União, todos os três entes federativos têm a responsabilidade pela educação. Todos eles devem fazer escolas públicas e coisa e tal. Existe uma espécie de acordo tácito, que os municípios... Eu não sei se chega a ter lei com isso, confesso que eu não me lembro disso aí, se tem alguma lei que estabelece isso ou se é uma coisa mais de direcionamento que surgiu espontaneamente. Mas, tipicamente, as prefeituras cuidam mais do ensino básico, os estados cuidam do ensino médio e o governo federal, a União, cuida da faculdade, da universidade, da graduação. Então, o que acontece? Esse piso que ele aumentou aqui é o piso de professores. Isso significa o quê? Que as prefeituras vão ter que aumentar esse salário dos professores, principalmente. Veja, como eu disse, a competência é comum. Então, assim, existem cidades que têm... A prefeitura tem um colégio de segundo grau. Em tese, pode até ter cidade que tenha universidade. Eu não sei se tem, mas poderia ter. O governo federal, embora o governo federal, teoricamente, só cuide de universidades e coisa e tal, existem escolas de segundo grau do governo federal. A escola Pedro II, aqui no Rio, é um caso. Existem vários outros por aí. Tem até escolas de ensino básico do governo federal. Então, assim, embora tenha essa divisão, mais ou menos, de prefeitura cuidar do ensino básico, estado cuidar do ensino médio e governo federal cuidar de universidade, isso é meio misturado. Tem de tudo um pouco aí, né? Esse piso é para o ensino básico, então vai afetar principalmente prefeituras. Vai afetar um pouco os estados também, vai afetar um pouco o governo federal também, mas vai afetar principalmente prefeituras. E, repara, é muito importante ressaltar isso. Não é que ele esteja dando um aumento para os professores de 33%. Não é isso. Ele está dando um aumento do piso, do valor mínimo que você pode pagar para esse professor. E, para os professores do governo federal, da União, não faz muita diferença, porque são poucos. A União tem poucas escolas de ensino básico. E aí, justamente, o que está gerando o problema é os prefeitos que estão reclamando que isso daí vai gerar uma bomba com impacto de 30 bilhões. E faz sentido isso. Por que Bolsonaro está colocando esse negócio? Porque a verdade é que prefeituras e estados lucraram fortunas incalculáveis com essa pandemia. Com essas jogadas do STF, decisões do STF de determinar dinheiro, também a Câmara dos Deputados jogou dinheiro para os estados e municípios e coisa e tal, está todo mundo abarrotado de dinheiro em estado e município por aí. Todo mundo doido para gastar esse dinheiro com propina, com licitação maceteada. Estão doidos para fazer isso. Mas, então, agora, com isso daí, aumentando o salário dos professores, isso gera um problema para esse pessoal. Eles vão ter que gastar, pelo menos, uma parte do dinheiro com isso. E, além disso, é lógico, é uma medida que é, de certa forma, positiva para o aspecto eleitoral do Bolsonaro. O professor, tipicamente, não gosta muito do Bolsonaro, a maior parte deles aí. Mas tem muito que gosta. Tem muita gente que é favorável a ele. Inclusive, entre os professores, os esquerdistas são mais vocais quanto a isso. São mais, digamos, estridentes quando falam contra. Mas tem muita gente a favor também nisso daí. Isso é uma coisa que vai ter um impacto positivo. Agora, é o que eu falo para vocês. Esse tipo de coisa, de você forçar dinheiro na economia, isso é o grande problema que eu vejo para o Bolsonaro em 2022. É o que eu falei para vocês. É o grande risco. É ano eleitoral. Vai haver muito incentivo de jogar dinheiro para a população. E, com isso, você pode gerar inflação mais adiante. Você pode estar com uma situação de que vai ter uma coisa boa esse ano, e coisa e tal. Bolsonaro vai se reeleger. Ótimo, bacana, legal. Mas isso aí vai causar inflação ano que vem. Então, é um problema realmente sério isso daí. De qualquer forma, eu achei lindo estados e municípios estarem se ferrando. Acho que está mais do que justo. Depois dessa grana que eles lucraram com essa pandemia, está mais do que na hora deles começarem a perder algum dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.